Olá, meu nome é Regis Pereira e eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na cidade de Fortaleza. Nesse mês de novembro, onde comemoramos o Dia da Consciência Negra, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem sobre esse tema. Nós sabemos que a história brasileira é marcada pela escravidão. Escravidão que criou toda uma população excluída de direitos básicos de vida. Hoje, nós temos uma triste estatística, onde mais de 23 mil jovens negros são assassinados a cada ano. Isso dá 63 jovens diariamente mortos em nossas periferias. A cada 23 minutos, um jovem é assassinado. O que a história tem a ver conosco? Nós cremos em um Deus que também é Deus de um povo que foi escravo em terra estrangeira. Lá em Êxodo, no capítulo 3, encontramos Deus conversando com Moisés, dizendo que viu o sofrimento do povo, ouviu as suas orações, e sabendo de todo o seu sofrimento, ele desceu para poder libertá-los. Diante desse contexto em que a morte parece ter a última palavra, em que a morte parece determinante na vida das populações da juventude negra brasileira, nós precisamos ter a mesma ação, a mesma característica e sermos parecidos com Deus diante da escravidão e diante da opressão. Precisamos olhar para aqueles que têm sofrido, que têm chorado, que têm sentido a dor de perder seus filhos, perder seus irmãos e irmãs, e provocar em nós uma ação conjunta por libertação. Olhando para esse texto, e olhando para os evangelhos, olhando para o exemplo de Jesus Cristo, nós também somos convidados e convidadas a integrar esse processo de libertação, a construir uma sociedade que seja mais justa e mais igualitária, onde homens negros, mulheres negras, tenham suas vidas garantidas, e elas tenham vida, e não somente vida em suas simples, vida em toda a sua plenitude, vida em toda a sua abundância. Que Deus te abençoe.